A ideia da Comissão Técnica Nacional de Comunicação e Marketing ao discutir as propostas para esse encontro foi resgatar as sugestões de vindas das pesquisas de avaliação dos participantes dos encontros anteriores bem como buscar inovação também no próprio formato e não só no conteúdo uma vez que a gente percebe o quanto é enriquecedor discussões práticas e por isso, portanto, uma proposta como a que acabamos de implementar hoje de uma oficina de comunicação e marketing em que mais do que receber informações de um palestrante as pessoas puderam interagir, ouvir, falar, debater questões relevantes e assim saem com direcionamentos práticos que podem facilmente ser implementados no dia a dia das fundações. O convite que foi feito ao Executivo da Brasil Preve foi traçar um paralelo entre a Previdência aberta e a Previdência fechada para enxergar quais são as diferenças de cada setor, mas principalmente quais são os desafios comuns e assim beber das experiências que já foram implementadas pela Previdência aberta e que podem, mesmo que com algum nível de adequação, serem implementadas também em benefício do próprio sistema de Previdência complementar fechada. Eu acredito que sim, as fundações que aqui se fizeram representar, a partir do seu corpo técnico ou até dos seus dirigentes independente do porte ou da capacidade de investimento da localização geográfica podem sim sair daqui com muitas ideias e sugestões passíveis de implementação nas suas realidades e eu acho que isso engrandece e a cada ano a gente tem uma troca de experiências mais rica e mais efetiva de soluções práticas que trazem resultados positivos para todos nós.